Tudo bom, pessoal? Essa é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal. Eu recebo quase que semanalmente e-mails, mensagens no Instagram, mensagens aqui no canal querendo saber pra onde vai o dólar, pra onde estamos rumando diante dessa situação internacional. Nós temos diversas notícias, nós temos diversas pessoas apostando que o dólar vai subir, o dólar vai cair, o dólar vai melhorar, o dólar não vai melhorar. E eu quero que vocês lembrem sempre que muita gente ganha dinheiro com isso. Então, às vezes, você seguir uma orientação de alguma publicação ou alguma coisa nesse sentido, ela pode até naquele minuto estar dizendo pra você olha, o dólar caiu agora, mas não quer dizer que essa é a tendência pra próxima semana, pra outra semana, pro próximo mês ou talvez até pro final do ano. É muito difícil você prever situações com moedas, principalmente no atual cenário em que nós estamos, nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos aí muitos mercados no mundo fazendo situações atípicas, muitos países emitindo dinheiro, você tem uma maior oferta, obviamente você acaba tal da lei da oferta e da procura de qualquer produto, onde você determina o preço dele. Muita oferta, valor mais baixo. Muita procura, valor mais alto. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do dólar pra vocês entenderem qual é o cenário e eu quero que vocês mesmos se raciocinem pra vocês chegarem à sua própria conclusão e tomarem as suas decisões. O presidente Biden aprovou, perdão, não foi o presidente Biden, foi o Congresso, né, mas aprovou a proposta do presidente Biden de quase 2 trilhões, 1.9 trilhão, na verdade, foram quase 2 trilhões de dólares de impressão de papel e colocar no mercado. Eu não gosto muito dessa história de impressão de papel, porque a gente já viu isso em 2008, vocês devem lembrar, na crise que teve em 2008, houve impressão de dinheiro pra tudo quanto é lado, emissão de títulos pra tudo quanto é lado e, muitas vezes, você pegar um pedaço de papel, imprimir, estampar e dizer que aquele papel vale 100 dólares é um pouco perigoso, porque você não tem o lastro de reserva que aquele dinheiro vai ter, né, e tem todas as consequências aí na economia, onde você tem injeção de dinheiro, você tem oferta de dinheiro, você tem aí uma, obviamente, isso acaba gerando aí uma pressão em cima da questão da inflação, você vai ter a questão aí da compra excessiva, porque os preços vão subir, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão querer comprar, gastar, os preços acabam subindo. Tem uma série de coisas aí, taxa de juros muito baixa, beirando a zero, nós temos aí alguns fatores que pressionam o dólar realmente pra um patamar um pouco mais baixo. A China, a Rússia, diversas aí, o dólar sempre foi usado como moeda de reserva internacional, continua sendo a principal moeda de reserva internacional, mas nós temos aí a China querendo forçar pra outros lados, nós temos o Bitcoin, que inclusive surgiu numa situação dessa de emissão excessiva de papel, ou seja, as pessoas acabam perdendo o dinheiro dela indiretamente, né? Hoje você tem 100 dólares, esses 100 dólares com uma inflação, ele acaba desvalorizando, então as pessoas acabaram criando alternativas aí. A gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso, se vocês um dia quiserem. Mas vamos lá, eu fiz um relatóriozinho pra não me esquecer. Se você se basear basicamente na lei de oferta e procura pra precificar o dólar e começar a imaginar, poxa, vai entrar 2 trilhões de dólares no mercado internacional, né? Pra aquecer a economia americana. Será que isso não vai gerar aí uma série de outras consequências como possível queda do dólar? Baseado nessa, unicamente nessa teoria? Sim, teoricamente sim. Mas vocês vão ver que tem outros fatores que a gente precisa levar em conta e esses fatores podem ser determinantes na questão do dólar. Um dos pontos mais importantes nessa situação é a gente lembrar que outros países também estão emitindo moedas, né? O Brasil, inclusive. Vocês podem ver que muitos países, pra sair dessa questão econômica em que eles estão, muitos países europeus, inclusive, Brasil, inclusive, muitos outros países na Ásia fizeram a mesma coisa, começaram a emitir dinheiro pra quê? Injetando dinheiro no mercado, acabam aquecendo a economia, salvando as empresas, evitando que as empresas quebrem, que elas tomem dinheiro emprestado a praticamente juros zero, pra que elas possam respirar, ter um fôlego, voltar, recontratar e não deixar que vagas de emprego se percam eternamente. Quando você fecha parcialmente uma empresa, você fecha temporariamente uma empresa, você vai ter ali sim o prejuízo dentro dela. Mas se você fechar eternamente, a empresa quebrar, você vai ter um prejuízo muito maior, porque muitos fornecedores não vão receber o dinheiro deles, porque a empresa quebrou, os funcionários vão ser demitidos e não vão receber o dinheiro delas, porque a empresa quebrou, não tem mais dinheiro de onde tirar. E aí vai ter uma série de outras questões, porque esses empregos não voltam, né? Eles não vão retornar ao mercado, a menos que haja outra empresa pra poder gerar isso. Algumas pessoas, inclusive, perguntaram pra mim aí sobre essa questão das indenizações, que eu venho falando tanto, né? De mover ações contra o governo, obrigando a reparar. Poxa, mas qual é o fundamento disso? O que que isso acontece? Por que que isso vai fazer? Existem diversos fundamentos jurídicos, eu não vou falar, obviamente, aqui pra vocês, porque é uma tese nossa, mas eu sugiro que as pessoas deem uma lida no artigo 486 da CLT. Com certeza absoluta vai abrir um pouquinho a cabeça de vocês e vai ver que sim, é possível você pedir a reparação do dano causado pelo governo em razão desses absurdos, desses lockdowns. Mas vamos voltar aí à questão do dólar. Se você tem 2 trilhões de dólares sendo emitidos aqui, você tem um valor proporcional sendo emitido em outro país, quer dizer, nós vamos ter a mesma oferta com uma outra oferta do lado de cá, isso acaba equilibrando. Então, quer dizer, o dinheiro que está sendo emitido nos Estados Unidos não necessariamente vai ser desvalorizado, porque esta moeda está em grande oferta e esta outra aqui também está em grande oferta. Quer dizer, não existe aí uma escassez de uma delas pra que a outra possa se valorizar ou se depreciar em razão ou em referência a uma delas. Isso vem acontecendo bastante com o real, isso vem acontecendo também bastante com o euro. Então, eu não acredito que a emissão de 2 trilhões de dólares vai ter realmente um impacto significativo na queda do valor do dólar com relação ao real. Um fator que me preocupa bastante, principalmente com relação à nossa moeda real, é que existem outras coisas aí empurrando o real pra baixo. Primeiro nós temos a questão da inflação. Lembra lá em junho do ano passado, quando eu falei, quem não se lembra, veja nosso vídeo lá, eu falando, olha, a taxa de juros caiu, recorde dos recordes aqui no Brasil, isso vai significar uma inflação. Aí muita gente falou, não, não vai ter inflação, não vai ter inflação, não vai ter inflação. Olhem a meta de inflação pra este ano e olhem quanto a inflação já está este ano. Houve sim inflação. Olhem pro ano passado a inflação que aconteceu, em dezembro. Puxem em dezembro pra vocês verem o que aconteceu. Sim, o brasileiro não tem esse costume que muitas vezes o americano tem, ou o que o europeu tem, né, que é o poupar, o segurar, o guardar. O brasileiro gosta de comprar coisa baratinha pra comprar 10 vezes a mesma coisa, porque a baratinha nem sempre dura muito. Compra 10 vezes a mesma coisa e constantemente. O brasileiro muitas vezes, principalmente quem tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo, ele recebe um dinheiro, ele quer comprar, porque ele não teve acesso àquilo. Então ele quer, ele precisa comprar, porque é uma satisfação pessoal que ele está tendo. Então ele gasta o dinheiro dele, né, e o brasileiro tem o costume de se endividar muito. O americano também, mas o americano tem taxa de juros baixa e ele consegue fazer isso em 30 anos. O Brasil não, a gente tem os bancos brasileiros que fazem a gentileza de arrebentar o povo, e infelizmente os governos ainda não tomaram vergonha na cara e coragem pra acabar com essa insanidade que acontece dentro dessas instituições financeiras brasileiras, que arrebentam com o empresário, que arrebentam com o povo, que arrebentam com qualquer pessoa que coloque o dinheiro lá, ou tente fazer qualquer tipo de empréstimo. Mas o ponto mais importante aqui que eu acho que vocês precisam prestar atenção e lembrar, na minha opinião, lembrem, eu não sou economista, eu sou advogado, tá? Mas eu vou colocar pra vocês aqui a minha opinião, estudando um pouquinho, pesquisando um pouquinho, gostando bastante dessa área de economia, como eu sempre gostei. Eu penso da seguinte forma, né? Muitas pessoas agora, nesse momento de pandemia, fizeram dívidas. Muitos países fizeram dívidas, fizeram compras. Fizeram contratos comprando vacina, fizeram contratos comprando respiradores, fizeram contratos comprando máscaras, fizeram contratos comprando equipamentos, fizeram contratos de empréstimo em outros bancos internacionais, porque as taxas de juros desses bancos estão mais baixas do que as taxas de juros do Brasil. Então, muitas instituições financeiras, inclusive, se alavancam em dinheiro internacional e em contratos internacionais. Muitas pessoas fizeram compras de imóveis, de propriedades, de remessas de dinheiro, de tomada de empréstimos dos mais diversos países, e a maioria desses contratos foi feito em dólar. Ou seja, a moeda de garantia, a moeda de reserva é o dólar. Então, não importa se vai entrar 2 trilhões de dólares no mercado, se vocês projetarem o tipo de tomada de empréstimos e o número de contratos atrelados em dólares que foram assinados desde junho de 2020 até a data de hoje, março de 2021, vocês vão ver o tamanho do crescimento da atrelagem de contratos e dívidas em dólar. Então, quer dizer, o dólar, por mais que ele tenha sido injetado no mercado, ele ainda continua sendo uma moeda de reserva e uma moeda de garantia. Consequentemente, a moeda de pagamento. Ou seja, essas empresas precisarão de dólar a curto, médio e longo prazo para fazer os pagamentos e honrar os seus contratos. Então, vai existir, sim, um desequilíbrio nessa balança aí. Porque se você emitiu muito dólar e muito real, o real não tem atrelagem em contratos internacionais. O dólar tem. Então, o dólar vai ter a escassez que ele precisa para se valorizar a médio e longo prazo. Então, eu digo para vocês, muitas pessoas estão aí imaginando e se questionando, poxa, mas o dólar está quase 6 e quanto vai chegar até o final do ano? Como que vai acontecer e tudo mais? O Brasil assinou agora um novo pacote de estímulo da economia, né? Nos Estados Unidos está dando aí 2 mil dólares por pessoa. O Brasil está dando 200 reais por pessoa. Não acho que esse tipo de situação vá ajudar alguma coisa, mas, de certa forma, ajuda quem aí, pelo menos um pouquinho, a comprar uma cesta base. Mas esse dinheiro não tem de onde sair, porque muitas empresas no Brasil quebraram, ao contrário de outros países, que tentaram preservar as empresas, porque as empresas preservavam os empregos. Então, eles tentaram preservar as empresas. O Brasil, não. Muitas empresas quebraram. Muitas empresas estão vivendo de empréstimos de bancos, alavancagem financeira em bancos, onde eles vão ter que pagar em algum momento isso. E se eles não tiveram os fornecedores pagando, eles não vão ter dinheiro para pagar o banco. Consequentemente, vai ter uma execução, vai ter uma negativação, e essa empresa não vai ter mais crédito. E isso vai fazer com que tenha uma quebradeira sucessiva até o final do ano. Se vocês olharem um vídeo meu de março do ano passado, eu disse que nós teríamos mais quebrados e mortos de fome do que mortos pela própria doença, que naquele momento estava começando no país. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Nós tivemos aí uma situação extremamente caótica, nós tivemos uma situação hoje de lockdown, onde muitas empresas estão quebrando. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, que eu recebi hoje de um amigo meu, Cris, abraço para você, de um empresário que foi preso. E ele foi preso porque ele estava trabalhando. Vocês vão olhar, vocês vão ver o vídeo, vão julgar por si próprios o que vocês acham do que está acontecendo no nosso país. Com relação à valorização ou desvalorização do dólar, eu fiz uma anotação aqui que eu quero que vocês simplesmente pensem sobre ela, tá? O Brasil vem fazendo um jogo totalmente na contramão daquilo que infelizmente deveria estar sendo feito. Existe uma briga política, uma disputa política, uma briga de vaidades, que tem custado absurdamente aos cofres públicos. Eu não estou dizendo só no âmbito de governo, estou falando também no âmbito até do legislativo, porque você vê ali uma série de diferenças ali internamente dentro do Congresso, você vê dentro das câmaras, você vê isso até no judiciário, você vê essa disputa de poder. Então isso está acabando com o Brasil de dentro para fora. E a nossa imagem no mercado internacional acaba sendo transmitida da pior forma possível. Isso faz com que nem sempre as pessoas tenham credibilidade em abrir novos negócios, investir no Brasil ou emprestar dinheiro para o Brasil. Eu quero que vocês levem aqui alguns pontos em consideração antes de eu encerrar dizendo quanto eu acho que o dólar deve chegar. Primeiro, nós tivemos uma emissão de moeda muito grande. Segundo, nós temos uma taxa de juros acima daquela que era esperada, prevista e até calculada. Nós tivemos uma perda de captação de impostos gigantesca, porque muitas empresas quebraram, não vão abrir de novo, muitos desempregados, e essas empresas não estão pagando impostos, porque elas estão fechadas, né? Então não tem como ela pagar, nem tem como ela vender alguma coisa. As empresas estão quebrando, principalmente aquelas que estão dentro de imóveis alugados, onde elas têm que pagar o aluguel, obrigatoriamente, mas não estão virando, não estão tendo nenhum tipo de retorno. Estão tendo que pagar impostos, folhas, luz, água, telefone, e não estão tendo dinheiro para fazer, né? Nós temos um número de desemprego gigantesco, infelizmente as pessoas não estão publicando isso, mas eu sugiro que vocês olhem isso para vocês verem o que está acontecendo com o Brasil, o que pode acontecer com a violência e a insegurança no Brasil. E nós temos aí um cenário ainda mais caótico, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Primeiro, vamos comprar vacina, depois não compra vacina, e quando compra vacina e o avião vai pousar, atropela um burro. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa situação, isso aconteceu de verdade. Então, esse é o cenário no qual nós vivemos, e que acaba fazendo com que a nossa moeda acabe perdendo aí o respeito internacional e a valorização internacional. Ou seja, eu entendo que em curto e médio prazo, o dólar deve sim sofrer uma pressão muito grande para cima e ele deve sim se valorizar com relação ao real. Se você está esperando alguma coisa acontecer para o dólar, ah, vou esperar o dólar baixar para eu poder fazer uma transferência internacional, vou esperar o dólar baixar para eu tomar uma decisão de comprar uma casa ou alguma coisa nesse sentido, eu sugiro que você atrele a sua renda hoje, o seu dinheiro hoje a pelo menos uma outra moeda. Não quer fazer em dólar? Não faça em dólar. Tem diversas pessoas que estão fazendo aí, atrelando em outras moedas, em outras formas de garantia, que acabam dando aí uma valorização um pouco maior e acabam compensando essa eventual perda na flutuação do dólar. Eu tenho sugerido isso para diversas pessoas, fica a dica aqui para vocês também. Certo? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado, ótima semana para vocês. Pai Eduardo, como é que está as coisas aí? Tudo bem, tudo certo. Chegou o almoço, está tudo bem, estou me sentindo bem, estou com a minha consciência tranquila, estou lutando pelo bem maior, pela liberdade de ir e vir. Está sendo obrigado. Força para você, estamos juntos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês. Compartilhe aí, vai enxergar isso longe. Preso por quem estava trabalhando. Viu o Dudu, meu filho? Eu estava trabalhando. O pai está aqui porque ele estava trabalhando. Beijo, filho. Te amo. Valeu. Pessoal, estamos aqui aguardando a libertação do Eduardo, que está numa jaula, como se fosse bandido. Sabe qual é o crime que estão acusando? Querer trabalhar. Compartilhe ao máximo. E aí, vamos lá.